Você ganha dinheiro, investe, quando você investe você pode vender, você ganha, dependendo do momento que você vendeu, você pode perder, e é isso, é esse que é o jogo. Você tem que ter estratégias para você atingir o seu objetivo, você vai para um canto, você vai para o outro, você entra em cheque, você tem que voltar, você tem que pular obstáculos para você atingir o seu objetivo. Eu te diria que daqui uns 5 anos, um texto que vocês estão vendo aqui vai virar prédio. Daqui 10 anos, metade.